Estamos de volta com Sabatina e agora com o candidato de Itacoatiara, Arnold Lucas, do Podemos. Candidato, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vou explicar rapidamente a dinâmica. São 10 minutos corridos para o senhor responder as perguntas que eu e o professor Davidson vamos fazer. Enquanto estivermos fazendo as perguntas, os seus minutos vão ser congelados e o seu minuto final pode ser para as suas considerações. Sem mais delongas, vou já para a primeira pergunta que é muito pertinente ao que estamos vivendo atualmente, que são esses impactos climáticos. Como é que o senhor planeja enfrentar os desafios relacionados ao aumento das temperaturas e aos padrões climáticos extremos, como as queimadas, a seca, a fumaça, enfim. Tudo isso que acaba afetando a população em cidade. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade dada pela TV Norte. Eu sou Arnold Lucas, de Itacoatiara, candidato a prefeito pelo Partido Podemos, com o número 20. Nós temos no nosso plano de governo a criação da patrulha ambiental e também da patrulha ambiental fluvial. Lá em Itacoatiara, infelizmente, é necessário também a gente difundir com a nossa população a questão da educação ambiental. Muitas pessoas acham que tacar fogo é normal no lixo. Então, a gente precisa intensificar a questão da conscientização ambiental da nossa população. E com a criação, tanto da patrulha ambiental na parte urbana, quanto a fluvial também, para nos ajudar na parte da zona rural e a parte ribeirinha, a gente vai conseguir fiscalizar e coibir o que vem acontecendo, o que vem prejudicando o nosso meio ambiente. Nós também vamos trabalhar e reforçar o apoio à defesa civil do nosso município, para que ela consiga chegar em todas as comunidades que são muito afetadas. Não só com o apoio ali durante a estiagem, mas também com o apoio efetivo e preventivo, principalmente em relação à água. Hoje tem muita gente na nossa cidade e principalmente na zona rural que não tem água potável. Nós vamos melhorar isso e nós vamos também fazer um grande trabalho para criar uma estação de tratamento de água, para resolver esse problema e aumentar também os recursos e a captação dessa água. Candidato, aproveitando o gancho, até como bom em Itacoatiara, esse também eu sou, eu lembro de Itacoatiara, com muitos desafios, entre eles saneamento básico. O senhor falou de água potável, é uma realidade, falta água potável, muita gente não tem acesso ainda à rede de esgoto, de tratamento de esgoto. E o saneamento básico é uma prioridade de qualquer prefeito, eu queria ouvir as suas propostas, caso seja eleito, para resolver esse problema, tanto em Itacoatiara, na sede, como na zona rural. Itacoatiara hoje tem menos de 5% de saneamento básico, nunca houve investimento nenhum. Por quê? Porque os políticos que nós temos lá, infelizmente, só gostam de fazer obras que são visíveis ao olho nu, ou seja, asfaltar rua, que é onde a população consegue identificar. Porém, os principais problemas da nossa cidade são justamente relacionados ao saneamento básico. Hoje, inclusive, eu postei nas minhas redes sociais que a gente tem como proposta resolver essa problemática. Durante vários anos é necessário dar o pontapé inicial, precisamos intensificar ali o trabalho do Saai. A gente vai reestruturar o Saai do nosso município, fazer com que ali as galerias pluviais sejam revitalizadas, construir novas, também trabalhar em relação à questão dos nossos bueiros, aumentar o número de bueiros nas ruas. Mas, principalmente, a gente precisa trabalhar a questão do escoamento dessa água, investir em um serviço de drenagem. Porque quando há forte chuva, a nossa cidade vai para o fundo. Todo dia das mães, muitas mães, perdem tudo de dentro da sua casa, lá em Itacoatiara, em vários bairros, por falta de saneamento básico, por falta, principalmente, de um serviço eficiente de escoamento dessa água. Inclusive, estamos poluindo o nosso rio por falta de esgoto, por falta de tratamento desse esgoto. A gente vai investir exatamente nisso e entra também a nossa proposta da estação de tratamento de água, que vai tanto tratar a água das chuvas quanto a água do esgoto e tornar essa água potável. Agora, candidato, outro tema importantíssimo também de se tratar é a segurança pública. Como é que o senhor pretende fortalecer a colaboração entre a Prefeitura e as forças policiais locais para garantir aí uma resposta mais eficaz com relação à criminalidade? É um problema muito prejudicial no nosso município. Hoje, temos um alto índice de criminalidade, muitos roubos. A população não pode mais ficar na frente da casa, mexendo, sei lá, ou nas nossas praças públicas. A gente sabe que a segurança pública é dever do Estado, mas o município pode contribuir. Como a gente vai ajudar? Fazendo o concurso público da Guarda Municipal. Vamos equipar a Guarda Municipal com viaturas, com motos, para dar uma sensação de segurança e segurança para a nossa população. Porque eu tenho certeza, colocando o Guarda Municipal nas praças, nos órgãos públicos, que a gente sabe que a obrigação da Guarda Municipal é ali cuidar do patrimônio público, a gente vai coibir essa criminalidade. Outra forma também que está no nosso plano de governo é ter uma parceria com a polícia militar. Hoje, lá em Itacoatiara, por exemplo, os nossos policiais têm que se comunicar pelo WhatsApp, porque ali o fone deles, o rádio, não funciona por conta de uma manutenção. A gente sabe que é dever do Estado, mas a Prefeitura, e uma Prefeitura atuante, que nem nós seremos, se Deus quiser, se chegarmos ao cargo de prefeito, nós vamos ajudar o policial militar. Os policiais militares vão ter parceria da Prefeitura nos problemas ali, que a Prefeitura pode ajudar, sim. Não é porque é obrigação do Estado que a Prefeitura tem que fazer vista grossa. Candidato, tem uma pergunta que eu acredito que é importantíssima. Eu mesmo, que vivi em Itacoatiara, muitos festivais culturais que enchiam, lotavam a Praça da Catedral. Hoje a gente percebe um esvaziamento desse, que é uma questão cultural, mas ao mesmo tempo que atrai investimentos, protagoniza o lazer da cidade. E o senhor, como uma jovem liderança política, querendo ser prefeito pelos próximos quatro anos, qual a sua estratégia para revitalizar e manter esses espaços culturais de lazer, como teatros, museus, centros culturais, e atrair outros investimentos nessa área para o município de Itacoatiara. Nós temos no nosso plano de governo a criação do Museu de Itacoatiara. Hoje, se você for até Itacoatiara e buscar uma feirinha de artesanato para comprar um chaveirinho e mostrar que você foi até o nosso município, você não encontra. Nós vamos investir num espaço também para os nossos artesãos, para as pessoas que vendem também ali tudo o que for necessário em relação a essa questão cultural, poderem ter esse espaço para vender. Nós temos no nosso plano de governo também resgatar o nosso fecane. A atual gestão do nosso município vem acabando com tudo o que a gente tem, vem acabando com a nossa tradição. Itacoatiara é conhecida como a cidade da canção, a cidade do fecane. Esse ano, agora, poucos meses atrás, no início do mês, na verdade, nós tivemos o fecane. Uma tristeza, pouca adesão por conta de perseguição política. Até o camarote do centro de eventos, a prefeitura deixou trancada para prejudicar o fecane. Não mandaram ali a limpeza pública trabalhar, não mandaram o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte para ajudar. Então, essa perseguição em Itacoatiara tem que acabar. Nós vamos investir em cultura, nós vamos investir principalmente nas pessoas que vivem de cultura no nosso município, até para atrair mais pessoas. Também a gente tem no nosso plano de governo uma ideia ambiciosa de se investir em ecoturismo. A gente precisa falar de ecoturismo. Lá em Itacoatiara, muitas pessoas, inclusive do exterior, vão pescar o tucunaré. A gente vai investir no ecoturismo e fazer com que Itacoatiara possa ter esse desenvolvimento voltado para a área cultural e principalmente nesse resgate da nossa cultura e da nossa identidade enquanto itacoatiarense. Candidato, esse investimento na cultura com certeza gera mais oportunidade no mercado de trabalho. E a pergunta é justamente sobre esse tema. Como é que o senhor pretende apoiar e incentivar o empreendedorismo local, especialmente entre jovens e mulheres? Nós temos, inclusive, foi a minha primeira proposta lançada no meu tempo de TV. Tempo de TV não, tempo de rádio, que lá em Itacoatiara nós não temos o tempo de TV. Voltadas. O Itacoatiara hoje nós temos um polo de tecnologia. A Universidade Federal do Amazonas é o polo de tecnologia que só tem lá os cursos de votar de tecnologia na UFAM, no município de Itacoatiara. Nós vamos pegar essa juventude e criar um grande centro de desenvolvimento tecnológico aos modos lá do Vale do Silício. E vamos investir na criação das startups. Esses jovens vão trabalhar usando a mente. Itacoatiara vai ser um celeiro de empregos, porque nós também vamos investir ali em propostas para que grandes empresas possam se instalar com isenções de impostos, né? Diminuindo as alíquotas do ISS, inclusive com doação de partes de terrenos, inclusive na região da Lindóia nós temos a área suframada. Nós vamos intermediar junto à suframa para que lá em Itacoatiara possa ser um celeiro, inclusive de agroindústrias, de indústrias, e fazer com que a gente possa gerar emprego, tanto para os jovens quanto para qualquer faixa etária. E, acima de tudo, também oportunizar que as pessoas entrem na prefeitura pela porta da frente, que é através de concurso público. Que desde o ano de 2002 a gente não tem concurso público no nosso município. Você jovem que está indo para municípios vizinhos fazer concurso público, você não vai mais precisar deixar Itacoatiara para ter uma oportunidade, pois nós iremos fazer concurso público, você vai ter vez e voz. E você jovem também que sonha em ter o seu primeiro emprego, mas que sempre lhe cobram experiência, nós vamos te dar a oportunidade de ter o teu primeiro emprego. Porque não tem como cobrar experiência se não dermos a oportunidade para o jovem. Candidato, agora, outro tema, eu considero sempre esse tema delicado, que é educação. Porque educação atinge sala de aula, atinge estrutura de ensino, currículo e estrutura escolar. Ou seja, onde alocar melhor os alunos, principalmente a zona rural, que é onde mais se sofre hoje com a questão da educação básica. Como o senhor planeja melhorar os indicadores educacionais e, claro, melhorar também toda essa estrutura de educação básica que compete a todo prefeito? E no caso de Itacoatiara não é diferente. Itacoatiara hoje, infelizmente, está com uma defasagem muito grande na quantidade de alunos. Nós já fomos o segundo maior município em número de matrículas infantis, estudantis do ensino fundamental. Hoje, nós somos a quinta cidade, ou seja, a gente está com uma defasagem muito grande. A prefeitura vai fazer uma busca ativa para fazer com que essas crianças se matriculem na escola. Mas a gente é um município com mais de 107 mil habitantes e nós só temos duas creches. Isso é um absurdo. Nós vamos acabar com esse déficit tremendo de necessidade de creche, construindo creches no nosso município. A atual gestão não construiu nenhuma escola, não construiu nenhuma creche. Para a gente pensar em desenvolvimento e no futuro, a gente precisa investir na educação. Os nossos professores não tiveram sequer o pagamento do piso nacional. Nós vamos investir na educação, em todos os profissionais da educação, porque nós vamos reestruturar o plano de cargos, carreiras e salários que estão congelados há mais de 20 anos. O servidor público vai ser bem remunerado e a gente sabe que essa engrenagem vai fazer rodar. E a educação na nossa gestão vai ter vez e voz, inclusive fazendo concurso público, que é muito importante e valorizando o nosso servidor da educação, com o pagamento e a criação do auxílio saúde e também do auxílio alimentação. Um servidor bem valorizado, tenho certeza que ele também vai prestar um serviço melhor. E o professor vai ter apoio, porque nós vamos criar também a profissão do auxiliar de vida, que hoje estão trabalhando como auxiliar administrativo em dois horários. Nossas crianças com deficiência ou com TEA precisam, inclusive é direito delas, nós vamos criar esse cargo de auxiliar de vida também para ajudar e tirar todo aquele trabalho massivo dos nossos professores, colocando inclusive dois professores em sala de aula. Hoje um professor está dando conta de uma sala com mais de 40 alunos. A gente vai resolver isso e fazendo também uma gestão transparente e que vai investir em educação. Perfeito. Candidato, já está com 1 minuto e 23 segundos. O senhor já pode fazer suas considerações finais. Muito obrigado a todos os itacoatiarenses que acreditam no novo tempo para o nosso município. Eu quero falar com você, eleitor de Itacoatiara. Nós não temos apenas aquelas duas opções. Nós podemos mudar o rumo da nossa cidade. Eu quero trabalhar com propostas concretas que vão mudar a vida de vocês. Um é prefeito, inclusive não veio aqui, foge da nossa população e não cumpriu nada do que colocou no seu plano de governo. Pelo contrário, vem perseguindo, maltratando e acha que pode comprar todo mundo. O outro é deputado com mais de quatro mandatos, mais de 14 anos na vida pública e nunca trouxe nada de bom para o nosso município. Pelo contrário, mesmo sendo o presidente da comissão de educação, não ficou do lado dos professores durante a greve. Mesmo sendo representante da segurança pública, votou contra a data base dos nossos professores, aumentou o imposto. Se você está pagando um IPVA grande hoje do seu carro, esse dito deputado votou a favor para se aumentar esses impostos. O outro só quer saber de Coari. Hoje é uma marionete dos pinheiros lá de Coari. Eles que mandam no nosso município e estão trazendo, infelizmente, a fome, a pobreza e a desgraça para o nosso município. Por isso, dia 6 de outubro, vote Arnold Lucas para um novo tempo em Itacoatiara. E vocês de Coari, eu trouxe aqui uma lembrancinha para vocês, ó. Dia 6 de outubro, há uma passagem só de ida para vocês voltarem para Coari, tá bom? Me aguardem. Candidato, seu tempo finalizou. O senhor pode aguardar aqui. Pode aguardar aí. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade e pelas suas respostas. Você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho vamos trazer outro candidato de Itacoatiara aqui no Espírito. Tchau. Tchau.